Um dos grandes desafios da mulher na sociedade ainda é a questão da segurança. Por isso hoje viemos em uma das sedes da GCM de Santo André falar um pouquinho sobre a Patrulha Maria da Penha. Aqui em Santo André a Patrulha Maria da Penha foi instituída no dia 1º de outubro de 2020. Então estamos aí praticamente com um ano e quase dois anos de trabalho, um ano e meio. Então a Patrulha Maria da Penha vem atender a proteção às mulheres no descumprimento das medidas protetivas. E essa medida protetiva é encaminhada para a gente, nós assim fazemos o acompanhamento para que não haja o descumprimento desta medida. Então a nossa patrulha roda 24 horas por dia, fazendo rondas e acompanhando essas mulheres para evitar qualquer tipo de problema no descumprimento. E desde o início do trabalho muitas mulheres estão sendo acompanhadas. Então nós recebemos desde o início uma média de 1.490 medidas protetivas. Que das mulheres que aceitaram a ajuda da patrulha, nós temos 450 medidas atendidas. Então desse tempo todo nós tivemos 134 atendimentos de averiguação de descumprimento de medida protetiva. 34 foram constatados como descumprimento e 19 prisões nesse tempo da patrulha. Um dos grandes medos da mulher ao fazer a denúncia era como seria a sua segurança após isso. Mas graças à Patrulha Maria da Penha, o trabalho não para. A partir de 17 de 10 do ano passado, nós fizemos o aplicativo ANA, que é um aplicativo que simula o botão de pânico. Esse aplicativo veio em forma de... para ajudar as mulheres na questão da urgência do atendimento. Então esse aplicativo veio da guarda de Paulínia, através do GCM Diogo, que ofereceu esse material para a gente. Então o que acontece? Hoje a mulher tem no celular dela um aplicativo que se chama ANA. Com dois cliques ela pode acionar esse aplicativo e a viatura mais próxima faz o atendimento e a Patrulha Maria da Penha acompanha. Então com esse aplicativo a gente consegue saber o local onde a mulher está, através do GPS do celular. Consegue saber onde a mulher está, a medida protetiva, o nome do agressor. E todos os dados que possam nos ajudar a atender mais rápido a essa mulher para que não haja nenhum tipo de crime contra ela. E devido a Patrulha Maria da Penha, hoje as mulheres sentem mais segurança para fazer as suas denúncias. A gente tem casos aqui onde elas nos informam que assim que elas conseguiram a patrulha, elas passaram a ter uma nova vida. Porque agora elas podem fazer coisas simples, como ir até a padaria buscar um pão. Coisas que elas não conseguiam fazer antes da medida protetiva e da patrulha, porque elas tinham medo de sair de casa. Mesmo os números de violência contra a mulher terem sido altos na pandemia, agora Santo André registra uma queda. A gente percebe que já diminuiu esse número de casos, justamente por causa disso. Porque com as medidas restritivas aí da pandemia, então a gente percebe que isso foi diminuindo aos poucos. Então, a minha mensagem é que as mulheres devem procurar ajuda em caso de violência. Não fiquem caladas. Elas serão bem recebidas e auxiliadas. É isso que falta para elas. Essa coragem, porque elas se sentem amedrontadas. Mas que elas saibam que dentro da segurança, tanto da Guarda Municipal, quanto da Prefeitura, quanto da Justiça, elas serão acolhidas. Essa coragem, porque elas se sentem amedrontadas. Então, vamos lá.